Música Alô comunidade É hora do show Império Serrano Alô Pete Alô Tony Alô Império Serrano Canta comigo e diz O sonho Virou realidade Alegria, alegria, alegria Vamos cantar, vamos cantar Abre a bola, camarão Abre a bola, camarão Oi, bati marimba Maradeira vou plantar No olhar de Amaralina É pé no vento Mão na pele e no tambor Meu império, camarão Vem no topo Abre a bola, camarão Oi, bati marimba Maradeira vou plantar No olhar de Amaralina É pé no vento Mão na pele e no tambor Meu império, camarão Vem no topo Oi, besouro Besouro, santo amaro da Bahia Corta o céu, sobe a serrinha Vem a lua de Aruanda Jogo de dentro No passo do mestre sala Virou o garrafo de Havaia A bola vem se derrota Lá na cruza foi este o que ensinou Jogo antiga Maradeira, marcado de chão Arranca topo Saraua, seu vetania Sou flecha de araúna Que derruba a tirania Corpo catiço Guerreiro dos orixás Sou folha da cabeleira Que o vento levantou Banganga Não leva a rasteira Filho de Ogum Adioziz no final Mete palmares O sangue da capoeira Corre na veia Mangangá Mangangá Não leva a rasteira Filho Jogô, adiúju do final É de palmares O sangue da capoeira Corre na veia o povo do bagulho Bem igual agita Navalha, grita, esperta, julema Não tem fada Que eu não saiba enfrentar Sou negro, bravo, valente Trabalhador, juzuz o cordão de ouro Veste alívio, bate Tomou, tomou, tomou na tocaia Morreu rebeldia Foi traição A deira fez história Chora Chora Piorra Adeus Camara Cangalha Se encantou para viver O mal cantinho É pra sair então É pra sair então Abre a roda camara Oi Batiba Com a da beira vou plantar Com o olhar de Amaralina É pé no vento Com a da beira no tambor Meu império camara Abre a roda camara Oi Batiba Com a da beira vou plantar Com o olhar de Amaralina É pé no vento Com a da beira no tambor Meu império camara Vem no top do ar Misouro Misouro Santo Amaro da Maria Mota o céu sobre a Serrinha Vem a lua de Aruanda Jogo de dentro, não faço, não é de sala, e não dá Agora vem se derrubar, lá na intrusa foi, enxuga e enciclou Jogo bandiga, marcando o que chamou Arranca topo, sarau da sobretaria Sou brecha de araúna que derruba a tirania Corpo catiço, guerreiro dos orixás Sou folha da cabeleira Manganga, não leva rasteira Filho Jogo, atinge hoje no final É de palmares, o sangue da grapoeira Corre na veia, no fogo do barco Manganga, não leva rasteira Filho Jogo, atinge hoje no final É de palmares, o sangue da grapoeira Corre na veia, no fogo do barco Terriba, o agita, a navalha, a grita, a esperta, a joelha Não tem fada que eu não saiba enfrentar Sou negro, bravo, valente, trabalhador Susu, susu, padrão de ouro Neste alívio, bate Tomou, tomou na pontaia Correu de teus rirá Foi traição, madeira, feitiçadinha Chora, viola, adeus, quer atender Na maracagalha Mas o quê? Sempre eu sou para viver Numa cantina, de volta, me deu-feira Imagina, de volta, me deu-feira Imagina, de volta, me deu-feira Abre a roda, camarada Abre a roda, camarada Imagina, marida Abre a roda, camarada Glória da maranina É pé no vento Corre na dentro do tambor Meu inteiro, camarada Abre a roda, camarada Abre a roda, camarada Abre a roda, camarada Glória da maranina É pé no vento Corre na dentro do tambor Meu inteiro, camarada Abre a roda, camarada E o professor, camarada Tesouro, santo amaro Tavaí Corta o céu, só me acerrida Meio a lua de Aruanda Jogo de tempo No passo do peço de sala Virou a roda, chava Angola, vem se derrota Lada e cruz A poeia, chutei esse gol Jogo antiga Marrelo de chambô Arranca topo Sarabás, sou ventania Sou flecha de araúna Que derruba a tirania Corpo catiço Rebrando nos orixás Sou fulha da cabeleira Vambora, vambora, vambora Vambanga Não leva a rasteira Filho de obu Adilho, jimbo central É de bombares O sangue da carpoeira Corre na veia Do povo do barco Vambora Não leva a rasteira Filho de obu Adilho, jimbo final É de bombares O sangue da carpoeira Corre na veia Do povo do barco Corre na veia Periba ou agita Na pareia Grita, espera Julema Não tem farda Que eu não saiba Enfrentar Sou nevo, bravo, valente Trabalhador Susurso, portão de ouro Mas da litoral Tomou, tomou Tomou na torca Morreu, veio meu dia Foi traição Badeira, frente Chora Chora, viola, adeus, canta em rei, na maracangalha Você cantou para viver, numa cantiga, de luta, de cangueira É pra sempre, é pra sempre, é pra sempre, é pra sempre Abre a roda, que é o amor, abre a roda, que é o amor Achei marina, na cadeira vou plantar, com o olhar de a maradina É pra sempre, é pra sempre, é pra sempre, é pra sempre Vem no porto, vai, Bisouro, Bisouro, Santo Amário da Bahia Corta o céu, sobe a serrinha, vem a lua de Aruana Jogo de dentro, no passo, não é se estala, milonga a rabo de arraia Angola vem se demora, lá lá em cruza foi Exu quem ensinou Jogo bandiga, mafelo de Xangô, arroga topo, escarabas e metania Sou flecha de Araúna que derruba a tirania Corpo catiço, guerreiro dos orixás Sou fúria da gareleira que o vento é a boca Manganga, não leva rasteira Filho de Ogur, adia o juiz do final É de Palmares o sangue da capoeira Corre na veia do povo do palco Manganga, não leva rasteira Filho de Ogur, adia o juiz do final É de Palmares o sangue da capoeira Corre na veia do povo do pacoeira Bem embal, agita, navalha, grita, esperta, joelha Não tem fada que eu não saiba enfrentar Sou nego, bravo, valente, trabalhador Zuzuz o cordão de ouro Tomou, 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 tomou na tocaia Morreu rebeldia, foi traição, madeira Chora, 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 chora Chora, fioa, adeus, canta em Deus Na Maracangalha Você cantou para viver Uma cantiga de Roda Milogueira A giga de Mano Técio e de Silas de Oliveira Abre a roda, camarada Abre a roda, camarada Oi, Matiparimba Com a cadeira vou plantar Correia de Amaralina É pé no vento Morreu rebeldia, no tambor Meu enteiro, camarada Vem no toque do amor Abre a roda, camarada Oi, Matiparimba Com a cadeira vou plantar Correia de Amaralina É pé no vento Morreu rebeldia, no tambor Meu enteiro, camarada Vem no toque do amor O pesouro, o pesouro Santo Antônio da Bahreira Bota o céu, sabe a servida É a lua de Aruanda Jogo hoje em tempo Com o passo do peixe de sala Vira o garrafo de arra A bola vem se demorar Lá na cruz da polícia O que é esse gol Jogo bandida É o de Xangô Arranca todo Saramá, Sambetania São flechas de Araúna Que derrubam a tirania Corpo catiço Guerreiro dos orixás Sou fúria da cabeleira Que derrubam a Vambora Vambora Não leva a rasteira Vim no jogo Adio, sou jito penal É de Tom Paris O sangue da tatueira Corre na veia Do povo do barco Vambora Vambora Não leva a rasteira Vim no jogo Adio, sou jito penal É de Tom Paris O sangue da tatueira Corre na veia Do povo do barco Vim no jogo Terriba A gita Rapalha Grita Esperta A joelha Não tem farda Que eu não saiba Enquitar Sou negro Bravo Valente Trabalhador Suzu, suzu, supa tal de ouro Casta ali que o batismo Tomou, tomou Tomou na tocaia Morreu, bebê, o dia Foi traição A deira, a bênção Chora Chora, viola Adeus Descantei Namora Cangalha Fez o que? Fez o que? Se trocou para me ver Com a cantiga É bom 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 Abre a roda, camarada Abre a roda, camarada Vem, bati, barina Magandina Vou plantar Olha de amaraninha É velho É pé no vento Quando eu dergo no cantor Meu empê Cangalha Vem, do próprio lado Abre a roda, camarada O pati, barina Magandina Vou plantar Olha de amaraninha É pé no vento Quando eu dergo no cantor Meu empê Cangalha Vem, do próprio lado O pés, o pés, o pés, o pés O pés, o pés Só canura A bárida Corta o céu A deana, Aruana, jogo de dentro, não faço começar Virou na árvore de arraba, Angola vem se derrubar Plana e cruza, foi este o que esse voou Jogo batida, marreiro de xangô Arranca topo, sarabraça metania Sou frecha de Araúna que derruba a tirania Corpo catiço, guerreiro dos orixás Sou puera, cabeleira Bambangá, não leva a rasteira Filho jogu, adiu junto o final É de Palmares, o sangue da Bambuê Corre na veia, o bolo do barco Bambangá, não leva a rasteira Filho jogu, adiu junto o final É de Palmares, o sangue da Bambuê Corre na veia, o bolo do barco Perival agita, na palha grita, a esquerda joelha Não tem falta que eu não saiba enfrentar Sou negro, bravo, valente, trabalhador Susus, o cordão de ouro É sério e crua de sul Corre na topraia, morreu rebeldia Por traição, madeira feita estaria Chora, viola Chora, viola Adeus, cadê e dê Na Bambangá, não leva a rasteira Cê cantou para ver Numa plantiga, de manda viroqueira Nas gigas, o mando peste o índice O joelho inteiro Abre a roda, camarada 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 Glória da Maralina É pé no vento Vou na terra do amor Meu enqueiro Tá maravilhoso O cordão da luz Fica o mar, Silmar O sonho virou realidade Isso é Império Serrano Tem que...